Os turistas começam a regressar ao Egito quase quatro anos após a revolução que afastou o Mubarak do poder. Apesar das tensões políticas e dos ataques islamitas no Sinai, no terceiro trimestre o número de visitantes subiu 70% face ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros nove meses o país acolheu quase 7 milhões e 300 mil pessoas, mas estamos longe dos dados de 2010. O marinheiro dos barcos do cruzeiro no Nilo adianta que as belezas do Egito atraem pessoas de todo o mundo e que os turistas voltam a ter confiança. Outro recorda, o país parou por completo, o turismo parou e deixamos de ter pessoas interessadas nos cruzeiros no Nilo. O turismo é o principal setor da economia egípcia. As receitas passaram de 10 mil milhões de euros em 2010 para menos de 5 mil milhões no ano passado. Graças a uma relativa estabilidade, alguns países levantaram as restrições às viagens, o que deixam de ver novas melhorias para o turismo.